Oi, olá, olá para todo mundo. Isso mesmo, esse é o segundo encontro das vereadoras da Amurel. E está aqui ao meu lado a vereadora Rita de Cássia, que é idealizadora desse projeto. Seja muito bem-vindo, Ritinha. Fala para a gente, então, o que vai acontecer aqui hoje. Então, olá a todos. Hoje as vereadoras aqui da região da Amurel, elas estão reunidas para oficializar a comissão dentro aqui da Associação da Amurel. Então, dentro da Associação dos Municípios da região de Laguna, em conversa com o presidente Davidson e com o diretor Celso, a gente conseguiu acrescentar essa comissão dentro aqui do estatuto. Então, hoje a gente está oficializando a comissão, determinando as funções, as atribuições, o objetivo da comissão, que ela tem um objetivo amplo de buscar as necessidades afetadas nas diversas áreas aqui da região da Amurel e que nós, vereadoras, em conjunto, possamos trazer soluções junto com os prefeitos, junto com o governador, junto com as instituições responsáveis. Então, esse é o grande intuito das vereadoras de estar somando com os poderes executivos, com os legislativos e estar fazendo com que a nossa região cresça e se desenvolva cada vez melhor. E é importante também, porque valoriza o papel da mulher dentro da política. Isso. Essa valorização do papel da mulher na política, ele vem crescendo. Lentamente ainda podemos dizer que agora, em 2020, a gente conseguiu atingir 12% dos cargos políticos das mulheres a nível de Brasil. Desses 12% de mulheres assumindo as plataformas políticas, a gente pode dizer que ela vem com o intuito de somar, junto com os homens, de estar legislando de uma forma muito mais humana, de uma forma mais objetiva e direcionada para assuntos relevantes também. Não só a questão da mulher, mas sim a questão das necessidades da população como um todo. Eu costumo dizer que a mulher, pelo fato de ser mãe, de ser esposa, de ser líder, uma mulher que chega na política, ela já tem uma grande liderança. Então, ela consegue entender essas necessidades como um todo, num conjunto. Ela consegue compreender a necessidade de educação, a necessidade de empreendedorismo, de empregos, de infraestrutura, necessidade de transporte público, de mobilidade urbana. Então, a mulher está condicionada a todos esses fatores. E a ideia para a gente encerrar, vereadora, é fazer mais eventos, fazer mais encontros como esse aqui? Com certeza. O objetivo hoje é implantar, oficializar a comissão, já sair daqui com os segmentos da comissão e com um planejamento já para o próximo ano, de encontros, de ações e também algo levantado pelas vereadoras mulheres, de trazer qualificações. E a gente hoje conta com esse suporte que a Muriel está nos trazendo, nos ofertando. A Muriel também fez um convênio com a LESC, com a Escola Legislativa da LESC. E a gente vai estar ofertando alguns cursos direcionados para mulheres, direcionados para vereadores como um todo aqui na Muriel. Perfeito, vereadora, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. A gente agradece a vereadora Ritinha. Lembrando, então, que esse evento aconteceu na tarde desta quinta-feira, aqui na Associação da Muriel, em Tubarão. Volto contigo aí no estúdio.